O Supremo Tribunal Federal encaminhou à Câmara dos Deputados a denúncia contra o presidente Temer. Os deputados em votação no plenário vão decidir se aceita ou não o prosseguimento do processo. Defendo por princípio a apuração de toda e qualquer denúncia. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente da República. Os indícios de corrupção passiva são evidentes e graves. É a primeira vez que um presidente da República é denunciado. Portanto, declaro meu voto favorável à aceitação da denúncia contra Michel Temer.